A Boutique Fâmica tá com muita novidade pra você aí de casa, não é isso mesmo, Paloma? Isso mesmo, estamos recebendo a nova coleção Outono e Inverno. Inclusive, a química está com a coleção inteira inspirada em Paris. Telefone e endereço na sua tela. Agora é com você, Gabi. Venho para a Boutique Fâmica, a moda da mulher virtuosa.